Jogada de mestre, como o Bolsonaro vai virar esse jogo, quando tudo parecia perdido, mas não está. No nosso canal, a gente acredita nessa virada de jogo, acreditamos que o Milley virou o jogo no 2023, acreditamos que o Loirão vai virar em 2024 e acreditamos que Bolsonaro vira em 2026. Nós, no nosso canal, acreditamos nisso. Eu sei que uma pessoa ou outra entra no comentário, são aquelas pessoas pessimistas, são os negacionistas, não acreditam em nada. Se a gente faz uma CPI, o cara diz que vai dar errado. Se manda um impeachment, vai dar errado. Tudo que você fala para ele, dá errado. Então não adianta. O que nós temos que entender é, deixa essas pessoas acreditarem na negatividade, deixa essas pessoas não acreditarem e eu e você, nós iremos acreditar. O Bolsonaro, no dia de ontem, ele mostrou o caminho da virada, ele mostrou para a gente como que essa virada vai acontecer. E você começa a ver agora. Eu sei que tem muita gente tentando te contaminar, né? É aquele vírus da desistência, aquele vírus do desânimo, né? Aquele vírus que você não pode se contaminar com isso. Não pode se contaminar com isso, porque nós acreditamos. Mas, Fábio, a gente vê muita coisa. Claro, a gente vê aquilo que é colocado nos nossos olhos. Eu falei para vocês muitas vezes dos 12 espias. Dez voltaram dizendo que não ia dar nada, que não era uma terra boa, que só tinham gigantes. E dois voltaram dizendo que era terra que mama leite e mel. Então, essa é a diferença. Quem é você? Você está vendo o quê? Você está vendo tudo dando errado? Ou você está vendo que as coisas, elas estão mudando, elas estão encaminhando para uma virada de jogo? O que você está vendo? Porque eu vejo a virada. Ah, Fábio, os outros problemas... Cara, a gente sabe que ia ter problema. Você acha que o Lula, como presidente, a nossa vida ia ser uma vida sem problemas? Pô, pelo amor de Deus. Você acha que o Lula, presidente da República, indicando dois ministros, com um montão de deputados, com um montão de coisa acontecendo, com essa Suprema Corte, você acha que tudo ia ser uma maravilha? Claro que não. Então, a gente sabe dos problemas. Os problemas já eram esperados. As expectativas estavam todas ali para os problemas. E o que a gente está vendo também? O que nós estamos vendo é a virada de jogo acontecendo nos bastidores. E por você prestar atenção numa coisa só, você não vê o que está acontecendo. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Sobre a virada de jogo, sobre a jogada de mestre, sobre o Bolsonaro mostrando para a gente o que nós acreditamos no nosso canal. Milley, Moirão e Bolsonaro. 23, 24 e 26. É o que a gente acredita. Vai no comentário, diz para mim se você acredita. Bota ali, eu acredito. Se você não acredita, vai lá e bota que você não acredita. Nós precisamos ser aquele vírus do bem. O vírus que vai contaminar todas as pessoas da nossa família, da nossa casa, dos nossos amigos com essa positividade. Com essa certeza de uma grande vitória para o nosso Brasil. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, inscreva no nosso canal. Você sabe que eu moro aqui nos Estados Unidos há mais de 30 anos. E trabalhamos, estamos lutando para virar esse mundo. Porque o presidente Donald Trump ganhando aqui e nós, você vai seguir a campanha, você vai seguir a eleição americana, vai entender de tudo da eleição americana no nosso canal. Vai ser mais um passo da grande virada lá no nosso Brasil. Então inscreva-se no canal, compartilhe com os seus amigos. Vamos lá, porque o bicho vai pegar. Deixa eu mostrar para você quando eu falo da virada. Vamos lá, vamos entender. Quando o Lula ganhou as eleições, ganhou as eleições, o que nós vimos? Nós, eu e você, percebemos, o que todos nós vimos, que a mídia estava com ele, o sistema todo estava com ele. Tudo aconteceu para ele. Até mesmo os Estados Unidos estavam com ele. Ou seja, todos contra o Bolsonaro, queriam tirar o Bolsonaro porque o Bolsonaro era antissistema. Então tinha que tirar o Bolsonaro. Então isso aconteceu. Nós vimos que a Europa, nós vimos todos contra o Bolsonaro. E aí o Lula vai para o poder. Uma vez que o Lula vai pelo poder, você viu uma mudança no Lula. O Lula, que eu e você conhecemos, que é um comunista, um comunista, confesso, como o Flávio Dino, outro comunista. O que acontece? Ele estava dando uma de agente duplo. Ele andava com o pé com o Ocidente, com os globalistas, e com o pé no comunismo, com a China, com a Rússia. O primeiro presidente a dar parabéns ao Lula foi o Vladimir Putin, que muitas pessoas estavam sendo enganadas, acreditando que o Vladimir Putin era alguma coisa de bom. Mas tudo bem. Então o Lula começou a tirar a camisa e mostrar quem ele é de verdade. Ele começou a atacar o Biden, começou a atacar a Europa, começou a atacar o Ocidente, começou a atacar a Ucrânia, começou a atacar Israel, começou a atacar tudo o que era de bom. É muito fácil. O Lula é muito previsível. Você vê o lado que é bom, então você sabe que ele vai ficar contra. É assim, é muito previsível. Ucrânia e Rússia. É claro que ele vai ficar com a Rússia. Israel e Ramaz. É lógico que ele vai ficar com o Ramaz. Então ele sempre fica do lado errado. A Venezuela está tudo... Pode haver um conflito em Venezuela e Guiana. É lógico que ele vai ficar do lado da Venezuela. Ou seja, sempre ele está do lado errado. Sempre. Então ele mostrou para o Ocidente que ele é um comunista, se tornando então um inimigo do Ocidente. A Europa diz que Lula vira as coças para os seus inimigos. Lula engana. E aqui nos Estados Unidos, nós tivemos aquela grande matéria que nós demos para você, aonde que o próprio Estados Unidos confessa que ajudou a eleição do Lula, mas que não ajuda mais. Já está fora. Ou seja, o Lula não tem mais o apoio nem da esquerda americana. O Biden e o Partido Democrata não apoiam mais o Lula. Então aquilo que deu força para o Lula ganhar as eleições já não está mais com ele. E aí você sobra o Brasil. O que aconteceu no Brasil? Ah, no Brasil você tinha todo o sistema globalista no Brasil apoiando o Lula. Você teve a Globo que parecia um Twitter do Lula. A Globo parecia um grupo de WhatsApp do Lula. Só fazia campanha para o Lula. Só falava bem do Lula. Não continuava, não conseguia criticar o Lula. E tudo, tudo era Lula. Lula e atacava o Bolsonaro. Sempre quando eu e você tentávamos mostrar que a Suprema Corte está errando, que Lula está errando, que isso está acontecendo, o que acontecia? Nós éramos atacados pela mídia. A mídia dizia que não. A mídia dizia que estava tudo bem. Mas aí chegou a vez da mídia. E olha o que o Bolsonaro falou aqui. Vamos aqui começar com um dos vídeos para você entender o que eu venho falando para você. Olha o que o Bolsonaro falou ontem. Olha o que o Bolsonaro falou ontem aqui. Vamos ver aqui. Vou voltar aqui para ver se está conversando aqui. Olha o que o Bolsonaro falou ontem. Espera aí. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Estamos agora junto com a imprensa. Eu sempre estive com a imprensa. A imprensa já gastou. Estamos agora junto com a imprensa. Eu sempre estive com a imprensa. Eu, no nosso canal, nós sempre falamos para você que a imprensa, a velha imprensa, a imprensa grande, a imprensa pequena, YouTube, qualquer que seja, você tem que assistir e você tem que julgar independentemente. Cada matéria tem que ser julgada independente. Lembra que nós somos contra esse julgamento ilegal que foi feito com as pessoas no dia 8? Pegaram todo mundo, botaram na mesma cesta e julgou todo mundo igual. Nós não julgamos todos iguais. Cada matéria tem que ser julgada individualmente. Mas o Bolsonaro também disse. O Bolsonaro foi atacado pela grande mídia por todo o tempo, mas o Bolsonaro nunca censurou a mídia. O Bolsonaro nunca criou nenhum tipo de lei ou qualquer tipo de coisa que pudesse... Cara, o Bolsonaro é aquele homem que ele não tem nenhum problema com críticas. Você pode criticar quanto você quiser. O Bolsonaro aceita a crítica. E ele nunca tentou pagar ou ter de revanche contra a mídia. O Bolsonaro poderia ter cancelado a Globo. Não cancelou. Depois de tanto ataque, mesmo assim, o Bolsonaro... Ali, ó. Beleza. Continua a Globo. Continua. O Bolsonaro não tirou dinheiro da Globo. O Bolsonaro entregou o dinheiro que era dividido para todas as outras emissoras. Mas a Globo continuou ganhando mais do que todas as outras. Só que as outras emissoras ganhavam também. Aí o Lula mudou tudo e não dá quase todo o dinheiro para a Globo porque a Globo está trabalhando para ele. Basicamente isso. Mas algumas coisas estão acontecendo. Olha o que o Bolsonaro falou aqui. Olha a jogada de mestre. Ontem, uma decisão lá de outro poder que não é organizativo decidiu que se qualquer pessoa der uma entrevista e o jornal publicá-la, se tiver fake news ali, a imprensa vai ser processada. E quem vai dizer o que é fake news ou não é fake news? É fake news. Ou alguém indicado por alguém que está no poder, que sempre pregou o controle social da mídia. sempre pregou a censura. Isso não dá certo. Quem sempre pregou a censura? Quem sempre? O cachaceiro. Uma das últimas palavras que eu falei quando eu estava lá ainda no Brasil no passo da morada foi vocês vão sentir saudade de mim. Vão sentir saudade da gente. Vão sentir saudade da gente. Presidente, que saudade, presidente. Vai no comentário diz pra mim se você está sentindo saudade do presidente Bolsonaro. Vai no comentário. Bota um coraçãozinho ou bota ali saudade. Bota ali. Vai lá. Vai no comentário. Bota aí. Quem é que está sentindo saudade do presidente? não é porque eu sou bom não. É porque o outro é muito ruim. Não é porque eu sou bom não. É porque o outro é ruim demais. O outro é muito ruim, rapaz. Não é porque eu sou bom. É que o outro é ruim demais. é muito ruim o outro, não é que eu sou bom, é que o outro é ruim demais então o Bolsonaro aqui, ele falou o seguinte olha só, vocês vão sentir falta de mim, claro que eu e você vamos sentir falta do Bolsonaro claro que todos nós que estávamos vendo o Brasil melhorar, nós iremos sentir falta do Bolsonaro, mas o Bolsonaro não estava falando pra gente que ele sabe que nós sentiríamos falta dele, o Bolsonaro estava falando para os seus inimigos o Bolsonaro estava falando pra grande mídia, a grande mídia caiu naquele erro que nós aprendemos lá na Alemanha, quando aquele pastor disse ah, vieram por A, eu não fiz nada porque eu não sou A, vieram por B eu não fiz nada porque eu não era B vieram por C, eu não fiz nada, eu não sou C depois vieram por mim e eu não pude fazer nada porque eu estava sozinho a mídia caiu na armadilha a mídia, a grande mídia a velha mídia, ela pensou que eles iriam censurar somente os bolsonaristas e nós falamos durante quatro anos desperta a mídia porque vocês serão o próximo quando essas pessoas tem o poder na mão eles vão pra cima de todos eles não vão perdoar vocês eles não vão deixar vocês de lado eles vão pra cima de todos e agora chegou o dia da grande mídia você fala assim Fábio, um absurdo Fábio, isso é um absurdo pessoal, eu falei várias vezes pra você que às vezes tem que piorar pra melhorar eles tem que sentir a água bater no bumbum deles pra eles entenderem o que a gente fala quando o Paulo Figueiredo foi censurado a grande mídia se calou quando o Constantino foi censurado a grande mídia se calou quando o Alain dos Santos foi censurado a grande mídia se calou eu poderia botar mais e mais e mais exemplos aqui e a mídia calada hoje eles terão censurados aí a mídia toda se levanta eu tava vendo aqui por exemplo vou dar uma mostração rapidinha pra você olha isso aqui artigo da Folha nem a ditadura foi tão ambiciosa quanto o STF em artigo publicado nesta quinta-feira dia 30 o colunista Luiz Francisco Carvalho filho critica o avanço do Supremo contra a imprensa olha isso despertaram? a imprensa agora tá sentindo a água bater no bumbum aí você vê o Barroso falando isso aqui olha o Barroso aí a gente vai explicar isso aqui pra você olha o Barroso vamos lá vamos que a liberdade de expressão é verdadeiramente essencial para a democracia e não por outra razão nós ainda ontem reiteramos a vedação expressa de qualquer tipo de censura prévia na imprensa portanto nós reiteramos a nossa jurisprudência e em seguida assentamos que como regra geral um veículo de comunicação não responde por declaração prestada por entrevistado salvo se tiver atuado com dolo má-fé ou grave negligência que evidentemente é critério de responsabilização em toda parte do mundo portanto não há nenhuma decisão cerceadora peraí peraí se o que ele acabou de falar é fato que isso já é cerceado no mundo todo então pra que criar uma lei nova porque nós temos na nossa lei brasileira se alguém cria esse tipo de coisa contra você ele já pode não precisava criar uma lei nova pra isso interessante né a lei já existe verdade de expressão nós reafirmamos o nosso compromisso com a liberdade de expressão que no entanto não é o único valor que deve prevalecer numa sociedade civilizada vou tentar explicar uma coisa pra você pessoal vamos lá tentar entender aqui uma coisa é o que se fala a outra coisa é o que se faz eu expliquei pra vocês uma vez atrás que no Brasil nós tivemos um plebiscito o povo foi votar e o plebiscito era se uma pessoa que tem a ficha suja possa ou não ser político então escuta olha só eu falo sempre pras pessoas o problema é que as pessoas estão ouvindo mas não estão escutando então você vê entenda você tem o direito eu o povo nós o poder emana do povo então o povo tem o direito de escolher quem quer que ele queira escolher aí o povo vai e coloca o plebiscito o plebiscito é assim olha se uma pessoa tem ficha suja ele não pode mais ter um candidato somente pessoas com ficha limpa aí eu dizia pessoal isso é uma armadilha por quê? porque o cara que tem ficha suja você não precisa de uma lei para proibí-lo de correr uma eleição naturalmente o povo não vai votar para alguém que tenha ficha suja mas eu não posso pegar o meu direito de escolha e entregar na mão do Estado e desestado eu não sei o que fazer eu tenho o Barnabás e tenho o Jesus eu não quero a responsabilidade de escolher entre Jesus e Barnabás então o que eu quero eu quero que o Estado diga para mim quem pode e não pode aí o Estado foi e prendeu Jesus e soltou Barnabás entendeu? então o que acontece o que acontece é que nós naquele plebiscito nós demos a autoridade ao Estado de tomar decisão por nós aí o que aconteceu o Lula está solto e Bolsonaro eles querem prender Bolsonaro está inelegível por quê? ficha suja e o Lula ficha limpa mas quando vocês fizeram o plebiscito vocês diziam não não serão pessoas inocentes não serão pessoas com trânsito de um dado somente aquelas pessoas que realmente foram provadas comprovadas duplicadas a gente vai separar aquelas pessoas aí hoje Lula solto Bolsonaro inelegível a Dilma elegível Bolsonaro inelegível por quê? porque nós demos autoridade ao Estado então o que eles falam é uma coisa é o que eles estão falando nenhum ditador vai dizer eu vou fazer uma ditadura não o ditador fala não é que a lei faz assim eu vou tirar o seu direito para o seu bem é pra te ajudar entendeu? é assim que eles fazem então por exemplo o Barroso falou muito bonito agora a lei vem de quem? de Alexandre de Moraes aí é bíblico né? pode alguma coisa vir de Nazaré uma coisa boa vir de Nazaré não foi? parece que falaram assim de Jesus eu não me lembro direito aí eu posso estar rasgando a bíblia aqui desculpa aí eu não entendo direito mas é mais ou menos isso que falava né? pode alguma coisa boa vir de de Jerusalém eu acho que era de Jerusalém o Nazaré acho que era o Nazaré mas o ponto aqui pode alguma coisa boa vir de Alexandre de Moraes? cara se vir de Alexandre de Moraes pelo amor de Deus aí o cara fala não, mas não é isso a gente somente vai punir a mídia se realmente a mídia tiver e quem é que vai decidir quem é que realmente tá? sou eu? ou são eles? são eles então é óbvio que a mídia toda que bateu palma pra eles nesse momento está com medo está desesperada eu tava vendo uma aqui essa aqui eu preciso até mostrar pra vocês essa aqui eu preciso mostrar pra vocês porque a gente não mostra mais sobre isso né? porque realmente tem muito mais coisas que nós precisamos mostrar pra você mas essa aqui por exemplo olha essa aqui essa aqui eu preciso mostrar pra vocês galera dá o joinha pessoal continua ajudando aí tô ainda trabalhando com a luz pessoal é um teste ainda como eu trabalho eu não tive tempo ainda pra gente conseguir fazer o trabalho direito ainda botar as luzes tudo direitinho tá? então segura com a gente aí aguenta firme vamos ter uma luz ainda complicada um pouco até a gente conseguir consertar tudo direitinho então vai lá vidagringapix arroba gmail.com faça a sua vaquinha né? muitas pessoas estão doando vinte e dois e vinte e dois vinte e dois reais e vinte e dois centavos outras pessoas estão doando vinte reais que eles podem outras pessoas dão dois reais e vinte e dois centavos e as outras quanto é que ela possa doar? tem pessoas que podem dar duzentos tem pessoas que podem dar cem tem pessoas que podem dar um quem você puder ajudar ajuda na vaquinha pra gente conseguir aí olha só isso aqui pessoal olha isso aqui olha ela aí olha a velhinha querida olha aí a época do Bolsonaro vigiar e punir gostoso demais e agora? no mínimo no mínimo essa decisão deixa toda a imprensa em situação de insegurança jurídica para realizar entrevistas ao vivo como adivinhar o que o entrevistado vai dizer num programa como Roda Viva? ah, velhinha tadinha tadinha ela tá sentindo água batendo no bumbum tadinha tá entendendo? então você vê toda a mídia em desespero toda a mídia em desespero a mesma mídia olha só por exemplo olha só isso aqui vamos lá tem mais aí vamos lá olha só olha só o que a mídia tá desesperada vamos lá a mídia o pessoal decidiu que a imprensa pode ser responsabilizada por fala de entrevistado a decisão é no mínimo estranha mínimo estranha está numa tese apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes pessoal a tese apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes ela é boa ou ruim? já precisa nem me responder né? e pretende estabelecer critérios que levem a responsabilização de veículos de imprensa por declarações de entrevistados que imputarem falsamente crimes a terceiros a tese encampada pelo Supremo causou arrepios de horror arrepios de horror desculpa cara mas não não tem como não rir porque esses são aqueles que riam da gente quando nós falávamos que estávamos sendo censurados que a Suprema Corte está fazendo uma ditadura no Brasil eles nos ridicularizavam dizendo que não ela mesmo falava as coisinhas dela punição é isso uhul agora vocês estão apavorados? fala de novo aí imputarem falsamente crimes a terceiros a tese encampada pelo Supremo causou arrepios e horror em juristas de várias tendências políticas e acadêmicas o STF diz que a punição de empresas de jornalismo só acontecerá em casos de indícios concretos de falsidade de um juiz de primeira instância o que poderá levar a uma enxurrada de censura judicial dizem vozes críticas da tese do Supremo a decisão ocorreu no julgamento de um antigo processo envolvendo uma publicação em Pernambuco cujos advogados de defesa já anunciaram que vão entrar no Supremo com um instrumento pedindo esclarecimento da tese aprovada hoje a tese trabalha com a ideia de que o veículo de imprensa pode ser responsabilizado civilmente se na época da publicação de uma entrevista por exemplo havia indícios concretos de falsidade da fala do entrevistado e o veículo deixou de observar o dever de cuidar da verificação da veracidade dos fatos na prática dizem juristas o Supremo está legislando pois estabelece regramento para o futuro na prática cria um obstáculo para a publicação de denúncias que terão ainda de ser investigadas a firma ao presidente do Supremo que a liberdade de imprensa está garantida a prática é que dirá na prática estamos diante da flexibilização da liberdade de imprensa isso é muito sério muito sério e eles estão tremendo de medo e por que eles estão tremendo de medo porque eles estão sendo censurados vai ser uma censura entendeu e Fábio mas aonde está a virada Fábio pessoal você não está vendo aonde está a virada você acha que Lula ganharia as eleições sem a ajuda desse pessoal que você está vendo da grande mídia do sistema dos Estados Unidos de tudo isso então nós estamos nos preparando muito forte para chegar em 2024 e ter uma vitória esmagadora em relação aos vereadores e prefeitos nós queremos chegar em 2026 e ter uma maioria na Câmara uma maioria no Senado e termos um presidente de direita eles o Lula e companhia não terão mais o apoio da grande mídia não terão mais existe hoje uma ruptura está tudo quebrado existe uma ruptura hoje e é questão de tempo para que todo mundo acorde e agora como eu falei para você que às vezes as coisas tem que piorar para melhorar está piorando muito para o lado deles e agora que eles estão sentindo a água bater no bumbum eles começam a despertar eles começam a se levantar eles começam a questionar começam a brigar começam a discutir mas é isso aí isso aí vai levar a grande vitória da direita a virada está sendo feita na calada da noite o presidente Bolsonaro trabalhando agora mesmo ele teve em Natal quando falou isso trabalhando em todos os lados para que a virada aconteça o que eu e você precisamos fazer é acreditar e trabalhar eu estou trabalhando todos os dias estou tentando fazer o máximo de vídeos possível melhorando melhorando a qualidade do estúdio aumentando o estúdio fazendo mais coisas e mais coisas para que a gente vença o seu trabalho é ser como esse vírus de positividade esse vírus de coisas positivas esse vírus de acreditar e espalhar esse vírus no Brasil inteiro mostrando para as pessoas que nós iremos vencer essa batalha nós iremos vencer a virada vai acontecer e quando tudo parece perdido não está nós iremos tudo que aconteceu de ruim ou está acontecendo de ruim você já sabia era previsto então não adianta ficar chorando pelo leite derramado o que nós temos que fazer é observar conseguir ver a terra prometida então é uma jogada sensacional que o Bolsonaro está fazendo e eu tenho certeza que nos bastidores o Bolsonaro vai levar eu e você a essa grande vitória tá bom então Deus abençoe todos vocês vocês tem um dia maravilhoso vou ver se a gente fala mais sobre esse assunto porque tem muita coisa ainda que não deu para falar aqui nós já temos mais de 30 minutos já de vídeo então a gente vai falar mais sobre isso tá bom mas vai compartilhe isso aqui com seus amigos vamos alcançar o maior número de pessoas possível porque nós iremos virar esse jogo tchau tchau galera te vejo na próxima